A gente está aqui nas cataratas do Iguaçu e essa aqui é a garganta do diabo, aquela famosa. Olha só, está nessa passarela aqui no meio, com cataratas dos dois lados. A gente está se molhando porque o vento traz um pouco dessa água aqui das cataratas para a gente. Mas é uma graça, é uma delícia isso aqui. E lindíssimo mesmo. Olha só. Eu vou finalizar essa filmagem aqui com esse tanto de turista passando aqui. Com a garganta do diabo ali ao fundo. Muito Gutiérreio. Muito bom. Muito bom.